Você que morre de vontade de entrar pro universo das criptomoedas, mas não sabe nem por onde começar? Ah, meu amigo, seus problemas acabaram! Porque nesse vídeo você vai aprender a comprar os seus primeiros 100 reais em criptomoedas. Você vai ver um passo a passo do zero, que é pra você começar a investir em criptomoedas hoje mesmo. Legal demais da conta, né? Então fica comigo e vamos junto! Fala, meu amigo dinheirudo! Bom demais da conta! Fala o seguinte, abre o seu coração aqui nos comentários. Se você ainda não tem criptomoedas na sua carteira, me conta o motivo. É porque elas não são compatíveis com o seu perfil de risco? De repente você acha complicado demais? Ou é porque você não sabe mesmo como faz? No caso do seu perfil de risco, você tem que respeitar mesmo. Se você ainda não tem uma reserva de emergência guardada em um investimento seguro, por exemplo, por enquanto ainda não dá pra você montar uma carteira mais arrojada e investir nela todos os meses. Só que tem uma coisa, mesmo nessa situação, nada impede que você pegue 100 contos pra comprar os seus primeiros bitcoins. A título de aprendizado mesmo. E também pra matar a sua curiosidade e ver como esse trem funciona de verdade. Até porque o processo é bem mais simples do que você talvez imagine. Mas claro, se você ainda não sabe nem se Bitcoin é de comer ou de passar no pão, eu vou recomendar que antes você assista a essa série que a gente fez pra você aqui em cima, explicando todos os detalhes. Porque no vídeo de hoje a gente vai pôr a mão na massa, então já chega no like e aproveita aí pra verificar se você tá inscrito aqui no canal mesmo. Porque muita gente assiste e não é inscrito, você acredita? E aí a gente posta o vídeo e você acaba perdendo. Hoje a gente vai comprar 100 reais em Bitcoin pela Binance, que é a maior corretora de bitcoins do mundo e parceira aqui do nosso canal. O primeiro passo é você criar uma conta na Binance, que é muito tranquilo. No computador você acessa Binance.com e clica em Registrar lá na parte de cima da página. No celular é diferente, você baixa o app Binance e clica em Cadastre-se com o telefone ou e-mail. E eu quero deixar pra você na descrição os links pra você acessar, porque de quebra você ainda ganha 20% de desconto nas taxas de negociação e o nosso canal aqui também. Então chique demais, né? Depois de você clicar no botão de cadastro, é só seguir o passo a passo do site ou do aplicativo pra você criar sua conta. Depois vem a parte mais legal, colocar grana lá na sua conta pra comprar criptomoedas. Bom, conta criada, chegou a hora da gente colocar uma graninha na sua conta da Binance pra poder comprar criptomoedas. Como a maioria da galera prefere o celular, eu vou mostrar o passo a passo no aplicativo. Mas se você for usar o navegador no computador, a ideia é a mesma. São as mesmas opções, só que em lugares diferentes da tela, tá bom? Antes de começar a usar o app, eu recomendo que você faça uma coisa. Clica aqui nesse ícone do menu e na tela seguinte você desliza essa chavinha pra desabilitar a versão Lite do aplicativo. Assim você vai ter acesso à versão Pro, que tem todas as funcionalidades, sacou? Agora olha que beleza, você tem um monte de funcionalidades aqui pra você fuçar. Olha que interessante isso aqui. Compre cripto com BRL, Visa, Mastercard. Ou seja, você pode até comprar criptomoedas com o seu cartão de crédito, meu amigo. Clicando nessa opção, vai aparecer uma tela onde você escolhe uma criptomoeda pra você comprar. Depois de clicar em qualquer uma da lista, você informa o valor. Inclusive, pra fazer a compra com o cartão de crédito, o mínimo é R$ 120. E aqui tem um negócio bem legal. Você tá vendo aqui onde tá escrito compra única? Clicando nela, você pode definir uma recorrência, ou seja, pra essa compra se repetir e acontecer automaticamente. Fechando a tela, a gente volta pra anterior, onde tem o botão comprar BTC. Clicando nele, você vai pra tela onde dá pra escolher a forma de pagamento, que é cartão ou saldo em dinheiro. A primeira já tá selecionada. Se é essa que você quer, é só clicar em confirmar, mas olha o aviso. Essa é uma compra internacional? Os usuários brasileiros pagarão a taxa IOF de acordo com o regulamento local. E tem mais, se é internacional, além do IOF, você também vai pagar uma taxa de câmbio. Ela não aparece separada na fatura do cartão. Você paga ela por meio da cotação do dólar, que é mais alta que numa compra internacional. É por isso que agora eu quero te mostrar como fazer essa compra de criptomoedas por PIX. Que essa sim é pra você evitar essas despesas e fazer o seu investimento ter o maior aproveitamento possível. Lá na tela inicial do aplicativo, você vai tocar na opção Deposite BRL, Transferência Bancária. Agora, olha que massa. Você pode escolher PIX, que tenha confirmação em tempo real, e TED, que pode demorar um pouco mais. A gente vai querer o PIX, claro, né? Então é só clicar em Continuar. Depois você informa o seu CPF e confirma. Agora informa o valor, lembrando que o mínimo é R$ 10,00. Vamos colocar 100 aqui e continuar. Aí o aplicativo vai gerar um QR Code pra você poder pagar por PIX. Quando o código for gerado aí pra você, vai aparecer alguns lembretes, mas preste atenção principalmente nisso aqui. somente serão aceitos depósitos de uma conta bancária vinculada ao seu próprio CPF. Entendeu, né? Tem que ser por meio de uma conta bancária sua, tá bom? Então clica em OK e aí vai aparecer pra você o QR Code. Aqui tem uma opção inclusive pra você copiar o código. E aí você vai no aplicativo do seu banco pra poder usar a opção PIX, copia e cola. Alguns segundos depois do pagamento, você vai receber um SMS com a confirmação e também um e-mail. Esse e-mail diz que os R$ 100 estão disponíveis na sua conta na Binance, e que agora você já pode usar a sua grana pra poder comprar criptomoedas. Então bora pras compras. Lá na tela inicial do aplicativo, você vai clicar em Mercados. E aí você vai cair na aba de Favoritos. Mas a gente vai entrar na outra aba, que é a de Exchange. E agora aqui nessa tela, presta atenção, você vai ver os pares de moedas, e esse conceito é muito importante pra você não ficar dando cabeçada por aí. Aqui você tá vendo várias criptomoedas cotadas em BUSD, e pra comprar elas você precisa ter BUSD. Mas o que você tem na carteira não é BUSD, você tem reais. Então você tem que encontrar as criptomoedas cotadas em reais. E é isso aqui, repara que uma das opções aqui em cima é FIAT, e não, meu amigo, não precisa se lembrar daquele seu Palio 98 que você teve, porque não tem nada a ver com um carro. Uma moeda FIAT é uma moeda fiduciária. E no contexto das criptomoedas, FIAT se refere às moedas emitidas pelos governos. E momento cultura aqui do dinheiro com você, sabe o que significa FIAT? FIAT é o termo em latim que significa que seja feito. É o que um governo fala quando ele institui um decreto. Por exemplo, o governo cria um pedaço de papel bonitinho, colorido, e diz que daqui em diante esse papel vale cem reais. Aí você pode perguntar por que esse papel vale cem reais, e o governo tá falando porque eu mando e você obedece, que é justamente o sentido do termo FIAT, sacou? E agora você já tem o conhecimento e cem reais pra investir em cripto, olha aí que beleza. Bom, agora clica lá em FIAT e você vai ver algumas moedas fiduciárias. E olha quem está aqui, justamente o nosso real brasileiro, olha aí que beleza. Agora você tá vendo as criptomoedas cotadas em real. Vamos clicar em BTC, porque é Bitcoin que a gente vai comprar agora. Mas é claro, na hora de fazer a sua compra, você pode comprar o que você quiser, até dogecoin, se você for mais modo vida louca aí, né? Mentira, faz isso não. Quer dizer, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Pois olha aí que legal, a gente tá aqui na tela de compra, e o próximo passo é clicar em comprar, que é o botão verde aqui na parte de baixo da tela. Inclusive, se você já investe em ações, repara que essa tela aqui parece bastante com o home broker lá da sua corretora. Aqui diz quanto você tem disponível. Esse aqui são os 100 reais que a gente acabou de depositar. Se você tivesse entrado em outro par de moedas, tipo Bitcoin cotado em BUSD ou Bitcoin cotado em dólar, por exemplo, aqui no disponível estaria zerado, porque o saldo que você tem está em reais. Por isso que você precisa ir lá naquela opção FIAT e entrar no real brasileiro, sacou? Bom, vamos preencher aqui com 100 reais e clicar em comprar BTC. Olha a mensagem aí, meu amigo. Sucesso! Então, agora vamos clicar em carteira pra ver como está o nosso saldo. E pronto, meu amigo. Olha aqui o nosso saldo em Bitcoin. Você tá vendo que comprar criptomoedas na Binance... Melzinho na chupeta, né não? E nessa quantidade pequena eu não sei se ia tirar pra colocar em uma carteira offline, não. Até que a taxa da rede Bitcoin tá barata no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas pra mim não compensa, e a decisão é sempre sua, beleza? Se você quiser, inclusive, que eu fale mais sobre isso, sobre carteiras de Bitcoin, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Mas você viu como é fácil, né? Agora você imagina o quanto você vai aprender sobre criptomoedas se você se inscrever aqui no nosso canal e ligar o sininho, porque nas próximas semanas a gente vai trazer vídeos pra você sobre halving, pra você entender o que faz o Bitcoin valorizar e desvalorizar. Staking, pra você aprender a fazer suas criptomoedas trabalharem pra você. Poo pra você sacar como é que faz pra minerar criptomoedas. E também vai ter um vídeo pra entender qual é o papel das criptomoedas dentro de uma carteira de investimentos. Então, você já sabe, né? Lembrete pra você novamente, se inscreve no canal e liga o sininho pra você não perder nada. E faz o seguinte, manda esse vídeo lá pro seu cunhado, aquele que tá tentando aprender sobre criptomoedas, mas tá todo errado, todo doido. Salvo o coitado aí de se meter em encrenca, manda o vídeo pra ele. E eu te recomendo esse outro vídeo pra você entender como funciona a Binance Earn, que é a poupança da Binance. valeu, tudo de bom! Tchau! Tchau! Tchau!